A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto que faz O que é que acham De jogarmos assim amigos? Vamos arrancar Vamos arrancar É assim que vamos Sem química Depois é mais confiança Assim sai o Paulo Oliveira O Ruben Neves do Danilo 10 Também jogam bem Danilo a defesa central Já joguei com ele Um jogo ou dois E o Ruben Neves Amigos Apesar de ter 75 É uma carta muito boa Porque para a posição dele É rapidíssimo Ah entretanto Sim uma carta Que se calhar vai testar Que é O médio defensivo Do tom dela Agora não me estou a lembrar Do nome Mas vocês vão escrever Nos comentários Daqueles que se lembrarem É uma carta muito boa Que o Silvio É uma carta Para a posição dele Não é Se calhar Não é topo Mas é uma carta interessante E se calhar vai testar Se calhar é uma boa alternativa A Danilo Se calhar mais forte aqui Do que Do que Ruben Neves Amigos Vamos enfrentar aqui Uma equipa Da Liga Italiana Toda ela Uma equipa Muito rápida Ali com mate e gol Está assim à vista Amigos Matias Fernandes É um jogador Que o Silvio Era fanzaço Mas mesmo fanzaço Eu já gostava dele Antes dele vir para o Sporting Mas na altura Quando eu levei Foi aqui A cena perfeita Às vezes as cenas Que se usa com o número 14 Não sei se vocês já viram alguma coisa Mas era pelo Matias De facto Ele não foi uma desilusão Não foi uma desilusão Mas eu esperava mais dele Esperava mais dele Mas ele também À altura em que ele jogou no Sporting Foi uma fase em que o Sporting Estava muito mal Em termos de direções Em termos de clube Plantel e tal e tal E de facto Ele podia ter Vingado mais E a sua qualidade técnica Ainda deu Ainda fez os seus bilharedes Principalmente nos jogos Contra o Manchester City Não sei se vocês se lembram Essa célebre eliminatória Que o Sporting eliminou O Manchester City O milionário É impossível de vencer Na altura O Sporting conseguiu Não com milagre Mas com o monte de Patrício A salvar no último minuto Amigos Mesmo não sendo Vocês Sportingistas Certamente não se esquecem Desse momento Ou se viram o jogo Lembram-se What the fuck O que é isto amigos Se remata do meio da rua E é golo Ali O que é Casillas está a fazer Tem tempo para ir buscar a bola Com os pés Praticamente Já entregou o jogo a perder Amigos Um jogo que eu preciso Pelo menos de um empate A coisa não está muito famosa E o meu adversário Também não está aqui para brincar Vamos ver o que é que O Silvio consegue fazer Diogo Jota O que é que você faz quando Você pega o bola Que realmente Conta E Eles tentam Fazer o máximo Apenas 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 Eles são muito rápidos Mas Xenava Focas Do quadrado Então não foi para lá Eia Meu Deus Partiu tudo O homem Partiu tudo Amigos What the fuck Vamos lá Vamos lá Isso é um aumento Para dar o jogo É sério Isso é uma ótima intercessão E aí Vais passar para o gajo Sério E eles estão em todo o lado Vai ser muito complicado Este jogo Vem Ruben Bem jogado Vem a quem me corta Vem a quem me corta Vem Danilo Ui, ui, ui Bora, bora Sinimani Outra vez ao posto Amigos Eu não acredito Meu A sério Vais tirar a tinta Todos os postos Hoje Aí Não Duas bolas ao posto É demais Também Exato Amigo Sai daqui Amigo Oh my god Amigos Eu não sei Eu não sei É Tem que ir à bruxa De certeza Vocês conhecem Alguma bruxa Hashtag bruxa Amigos Se vocês conhecerem Alguma bruxa Digo que vocês Vão lá Oh my god Ah, deixa de estar de findas Mas já vi que estes caras É de brincas na areia Vai ser complicado Ui, ui, ui Não acreditaste Se li Não corras para trás Que fuck De antijogo Estes caras não sabem Jogar Não É Bola para trás E bola para trás E bola para o raio Que está parta Bola é para jogar Para a frente Meu Meu Deus Por isso é que eu Esse cara não ganho mais jogos É por causa De andar sempre a jogar Para a frente Mas esses caras Devem ter razão Bora, bora, bora Ai, tô com uma gana A bola vai entrar Amigos A bola vai entrar Não me lixa Ai, deu uma Uma cacetada A sério GOL, meu Vai buscar Meu mau ângulo O que é que é Que é que é Chegar à bola É o gol do Jonas Amigos Oh, meu Deus A terceira A terceira foi de vez Bum Ai, vê lá Vê lá Se vais a buscar Se ela não bate nos postos Well done Jonas Vamos embora Será que vamos ter Jonas Para um ano Amigos Ai não vais marcar Outra vez da mesma maneira Se eles abrem o foco do olho Hoje capas dos jornais Não sei o que Hoje quinta-feira Amigos Eles gravam de antes Já sabem Perdão Dizia que O Luís Preferia Para a China Ver se vendia Conversa, né Pode não ser verdade Mas Jonas De facto Ele já não é novo Mas se o Benfica Poder encaixar uns milhõezinhos Com ele Vamos ver se temos Jonas Ou não Para o próximo Fítimo Bem jogado Se eles Bem jogado Se ela entra Aquela finta Entra Amigos Aí é o Muriel Corre Danilo Danilo Ah, se eles A sério Estás a fazer o que, meu? Ai Este cara está todo mijado Meu Este cara está todo mijadinho Só faz Faz sempre a mesma finta, meu Vai daqui, meu Anda Jonas Anda Jonas Anda Jonas Anda Jonas Ai Que entras para dentro da baliza Andonovic Tu entras para dentro da baliza Meu O gajo é brincar Aham Brinca, brinca Eu adoro Este gajo brincau na areia Brincau na areia Sendo é que o gajo Quase de vez em quando Faz uma, né Com tantas fintas que ele faz Ah, daqui, meu Mas tu precisas de alguma coisa disso E será que temos Layune também Para o ano, amigos Layune parece que é cobiçado Para meio mundo É um grande jogador Uma qualidade Fantástica de De assistir E de remates E tudo mais E depois é bom nos penaltis É bom em tudo Acho que o Layune Depois joga em qualquer posição Amigos Vamos ver se o Porto consegue ou não Manter Layune No dragão Mas eu acho que vai ser muito difícil Com tanta cobiça Um jogador Mexicano Anda-se ali Anda-se ali Ah, merda, merda Já viste este estado, Silvio Olha Olha Oh, meu Deus O João Mário Podia ter encostado Para dentro, meu Que era só mesmo Oh, meu Deus Lá vai ele Com as fintinhas Do coro-có-có, meu Doutor de uma safanada Que tu vais ver, meu Ai, Silvio Vamos embora, meu Eia, meu O que é que o gajo tem nas pedras, meu Vem com pedras na calçada Nas esteiras Sai daqui, meu Sai daqui, meu Passar as máquinas Ai, se a bola Passa para o Slimani Ai, se a bola Vai para a cabeça do Slimani Estou-me bem É assim, amigos Ou é ou não é Ou é ou não é Ah, sério, será Está daqui, meu Vem, 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 vem Ah, e a Senna não Por fundo Deixa Sai daqui Olha, olha Ai, 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 ai Atenção aos remates fora da área, meu Porque eles Praticamente não têm chegado à beleza Deixa lá ver aqui as estatísticas Quero ver se eles podem estar a mentir Mas não, olhem para isto É o domínio completo, né O homem foi lá uma vez É a primeira vez do jogo, pô, mano Apenham uma ali meio distraída, né Falarem, não sei o quê Tem mais atenção, seus Não podes, não podes deixar lá, meu Não podes, meu Não podes Não podes E vê se tira as mentes tintas Aos postas E metes a bola lá dentro Já podia estar a ganhar por três, meu Bora, bora Carrico Isso, mas eu não ando para trás, meu Eu ando para a frente, meu Pensa que eu ando para trás Mas não ando É a grande diferença Isso Ai, 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 ai Tu és tão inventador Inventador Aí, meu Tira uma bola pelas costas Não há falta, meu Ah, Sorabi Teste de seguir a bola, meu Isso é falta de jeito, meu Isso é falta de jeito Não é falta de mais nada Boa Bem jogado, meu Assim eu gosto de jogos Aham Deixa Deixa, meu E tira uma bola E tira uma bola Ai, Jesus Se a bola passa Não sei não Aí não está ninguém Fora da área, meu A sério? Vamos contra os outros E mais não sei o que Ah, vai ele Com as fintas dele Ele consegue Eu não sei como Mas ele consegue Passar aqui por isto Ah, é daqui Meu Mas dá mais o que Do Slimani Vamos tentar ganhar Carrilho Ah, Carrilho Cabeça aí não é contigo Não é contigo E um jogador E um jogador E um jogador E um jogador Para o lado E um jogador Tente mudar A defesa E um jogador Por que, meu Já não acha que estão Fazendo com o chão dos dedos Oh, come on, meu Anda lá com isso, meu Isso daqui é defensivo Este cara é muito perigoso Ai, João Mario Nada que você vê, né Olha, olha Ah, estás mesmo a ver Estás mesmo a ver Aquele homenzinho ali Do meio campo Cada vez que chuta É para fazer gol Tu andas a brincar com isto Andas, andas Eu já vi que andas Já vi que andas Ah, daqui Matias Então, Matias Não, não marcas gols Maluco Vem, Slimani Deixa É minha, né Parecia Aí, Jonas Isso não é para ninguém, Jonas Vem, Carrilho Deixa Deixa Ai, eu fui em figura Não acredito, João Mario Estás a brincar com isto, João Mario Não queres marcar gol Diz, meu Que eu passo a outro Olha para isto, olha Olha para isto, olha Olha para isto, olha Olha para isto Sai daqui, meu Já sei do Manolas Oh, cabrão Do Manolas Este, amigos Este, o Pereira Cai com o Pardo Vem, é não Não Eu tiro-lhe a bola E ele vai lá buscar-me Mais aos ressaltos da sana Bafocam do jogo, meu Estou de lado a inventar Histórias Da Corochins Ai, é não Se eles não Se eles não Se eles tu não precisas disto Calma, para que é que estás com pressa Resultado até não está Desfavorável Eu sei que tu queres ganhar Mas tens de ter calma contigo Ai, é sério Espera aí Já me atiraram O foco da bomba Olha o Caceres Mete-se lá em cima Oh, não Mete-se ali no carrilho Mete-se ali no carrilho Vai, minha Não E vai para eles E vai para eles Estás-me a ver se eles marcam Não dá, Chils Estás, estás Não tens de ter que ir a bola Se não Aham Que é de a peixe Esté lá para a frente Que é de a borracha queimada Gosto de mas não está com muita pressa Beis não, amigos Uma coisa que eu já reparei Mati Fernandes Ai, atiro-lhe a bola Mas a bola continua dele É uma cena que tem imã Nisto Ai, Maxi Ah, brinca e brinca Ah, brinca e brinca Ah, tá fácil, amigos Aí a bola vai para eles E vai para eles Outra vez, meu Meu Deus Meu Deus Bem, Ruben Neves Que me dá para a bola Para o João Mário Bora, 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 bora Boa posição Eles trabalham esse ataque Muito bem E estão em uma posição Dejando-lhe Agora Ai, a bola está Está a mesma automática Para os pés deles Ainda passa Vem, Danilo Que besta, meu Que besta Bora, 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 bora Eia, Sorabi Focam tudo, meu E agora, amigos E agora E agora Vamos acabar com isto Vamos acabar com isto Deixa Ah Ninguém vai na bola Oh, manhã Olha aqui Eu pensava que já estava com outro jogador Não vai ninguém para a rua Não, Sorabi Olha lá isso Bora, bora Fecha, fecha Seus Carreira Chega lá para a frente, amigos No 20 minutos Eles mal sabem Que o seu conseguiu o impacto Estou na primeira divisão, né Ele não sabe, né A ver se eu não me lixo Dante a defesa Está feito, amigos Está feito Vai buscar É que é 10 mil coins, amigos 10 mil coins Assim logo, pau Mais a cena do jogo Assim um bocadinho de jogo de cintura Amigos, conseguimos ainda Fazer coins suficientes Para no próximo Já, na próxima terça-feira Trazemos aí Novo IF Vamos ver qual, amigos Vocês deixem Dicas com pouco dinheiro Isto é Entre 10 mil a 15 mil coins Aquele IF Que vocês acham Que mais merece a pena Que o seu se traga Da equipa Dos Tots Da equipa Do ano Da liga portuguesa Da liga nós Deixem aquelas Aquelas dicas Melhorinhas Jonas O melhor em campo Ele que marcou O golo do empate Aí está O melhor em campo Deles foi o Andorovic 90% dos jogos Que são jogadores E aí está Olha a quantidade De moedas Para ali vai 11.800 moedas Amigos As poucas Que já tínhamos O Silvio ficou com poucas Depois de comprar a Jota Mas foi um jogo Que eu podia ter ganho Mas só que Aquelas duas bolas Oposta Não adiantava de nada Se ele ficava com 20 pontos E empatar ao ganhar Este jogo Era a mesma cena Quer dizer É a mesma cena não É mais uma vitória Mais uma vitória Isto pronto É mais ou menos Agora amigos A primeira divisão Vai ser uma cena doente Vai ser uma cena doente Já estamos na primeira divisão Era isso que nós queríamos Não é verdade E conseguimos Ele aqui com um registro De 78 vitórias 30 empates E 32 derrotas Vamos quase Quase a chegar Ao número 100 Em vitórias Quer dizer Ainda falta uma Bex Quase quase É como quem diz E pronto amigos Está feio Com 12.000 coins Amigos Mais ou menos Se fizer aí um jogo Ou dois Consegue fazer E 13, 14.000 Por isso Entre 10.000 A 15.000 coins Ou 12.000 A 15.000 coins Vejam um EFzinho Carta azul Que vocês possam Comprar Não vai ser fácil Não acho que não é muito fácil Comprar Tem que ver Um Perder uma horinha No mercado Se calhar Mas pronto Vejam isso Deixem nos comentários Aquele hashtag Com o nome O hashtag Também que vocês Deixou A meio do Encontro Estamos na primeira visão Vamos agora lutar Pelo título Será que vocês conseguem Ou será que Vou ser Logo arredado Do título E vou ter que lutar Pela manutenção Muito rapidamente Não sei amigos Vamos ver o que é que dá O Sulz espera Conseguir Entrar com o pé direito Vitórias 2, 3 vitórias Era o ideal Para depois Embalar e conseguir De facto Lutar até ao fim Para o título É interessante Vai tentar Que isso aconteça Mas sabem Que não é Nada fácil Porque os outros Também estão aqui É para ganhar Não é para brincar E jogam muito mais horas Muito Muito mais Mais vezes Ao dia Ou Durante a semana Que o Sulz o faz Mas vamos ver Se se consegue Fazer uma gracinha Ok amigos Já sabem que isso Não tem graça Nenhuma Até à próxima E fui Haha